Perguntando né, como é que está a situação nessas primeiras horas da manhã Natal, Natal 6h50 da manhã 24 horas de chuva, bem-vizinho Situação está precária de Natal, muito alagamento 24 horas de chuva É isso que você entendeu Muito alagamento na cidade, está ouvindo aqui no rádio, aqui no Saladéu Muito problema Muito problema na cidade, na cidade não aguenta chuva Vergonha do governo e do estado E a parte da prefeitura Não tem saneamento, não tem escoamento de água Problema grande na cidade 24 horas de chuva Agora mesmo eu não vou passar aqui no viaduto que liga pra Ponta Neira É alagada aqui 4 horas de chuva Cuida Mas o nosso querido Eléio, as casas, o Itangará Hoje a caminhada é tudo mais tranquilo, né? O Eléio está agulhado, bora, 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 bora O senhor nas fabinhas, vinho, nas preguiças É, muita água, muita chuva aqui no interior